Música Voltamos para o terceiro bloco do Música Livre E como eu falei na abertura do programa, agora ele está aqui a meu lado Eluã Silva com seu chapéu de palha E a gente aproveitou também que aqui o Leandro no nascimento estava presente E já sequestramos ele para fazer um carrom com a gente aqui Como é que foi de viagem meu querido jovem? Ótimo, ótimo, ponte Gostou de passar na ponte ali? Pô, primeira vez, não vou esquecer Eu me lembro que da última vez que tu passou aqui pelo programa Tu ainda comentasse assim, ó Quem sabe na próxima que eu vir aí a gente já, a ponte já vai estar construída E vamos tocar uma sonzeira então? Vou fazer um som Música Ela vai pra pré do rosa Ela é beleza limpa Levando seu corpo ao verde natural Levando minha alma com água e sal O Bob Nabeck curtindo Jamaica No clima do reggae rosa no mar A noite tem o sol da manhã A tarde na rede vai descansar O rosa coisa se onda um beijo na areia Pés no céu, pedra, vidas na boa Diz aí Bob Nabeck curtindo Jamaica No clima do reggae rosa no mar A noite tem o sol da manhã A noite tem o sol da manhã Sol da manhã A tarde na rede vai descansar Solta um baixo, julho O rosa coisa se onda um beijo na areia O rosa coisa se onda um beijo na areia Pés no céu, pedra, vidas na boa O rosa coisa se onda um beijo na areia O rosa coisa se onda um beijo na areia O rosa coisa se onda um beijo na areia A noite tem o sol da manhã O rosa coisa se onda um beijo na areia O rosa coisa se onda um beijo na areia A tarde na areia vai descansar Vamos ver! Dá-lhe meu amigo Leandro! Manda ver esse carrãozinho! Uou! Tá ensaiado! Vamos ver! Ensaio de dois minutos apenas Isso é tranquilo pra todos nós Não incomode os seus vizinhos Precisou ensaiar com a sua banda? Procure Bersário Estúdio Fone 3626-4243 Avenida Marcolino Martins Cabral 140 Centro Não incomode seus vizinhos Nem passe trabalho montando equipamentos para ensaiar Bersário Estúdio Valhalla Rock'n Metal Pub Pra você que curte o bom e velho rock'n'roll É o ponto de parada obrigatório Valhalla Rock'n Metal Pub Vingador, fala pra gente onde fica Após entrar no trevo da lagona 400 metros à esquerda Uma singela placa de 5 metros Valhalla Rock'n Metal Pub Venha se divertir e curtir várias bandas nacionais e regionais Valhalla Rock'n Metal Pub Ah, preciso organizar toda essa bagunça do meu castelo Mas quem vai fazer os móveis com as gavetas que eu preciso? Ah, Vingador, vou te dar uma força então JB Móveis sob medida Você imagina? Nós criamos Rua Canadá 970, bairro Passagem Fone 3632 4779 JB Móveis sob medida Você imagina? Nós criamos Eu quero te perguntar, Luan Silva, como estão as coisas por Floripa, aquela terra maravilhosa? Tá ótimo Tocando muito por lá? Estamos fazendo um som direto na estrada agora e todo o estado, né? Santa Catarina aqui, já estamos indo ali pro Paraná E tá lindo, o negócio é fazer som, bicho Com certeza, cada vez mais Essa é a chave de tudo, as pessoas me perguntam Cara, como é que eu faço pra começar a tocar? Cara, é tocar, faz um som Faz um som Mostra, dá tua cara, tapa aí Sou, tô aqui, sou eu O exemplo é que nós estamos fazendo um som e da hora É, da hora mesmo Vamos embora, pegamos aí uma estradinha E o DVD, abriu grandes portas? Tá, tá andando, tá andando, tá legal Já tá cada vez, o pessoal também tá conhecendo, né? Cara, o pessoal só quer hoje em dia YouTube, YouTube E vamos lá, vamos divulgando, né? Cada vez mais, tranquilo E você que gostaria de contratar a Eluan Silva para o seu evento, você pode ligar para 84984727 WhatsApp, também fala direto Tecla com o cara rapidamente ali, tá tudo resolvido, ele já passa todas as histórias dele aí Eluan Silva, essa grande figura morando em Floripa Agora já quase sócio aqui do Música Já tá com 49% já do Música Livre, já Claro, isso é legal, cara Claro, o espaço desse não existe, entendeu? Para poder fazer um som, curtir a galera aqui Tinha uma rapaziada aqui fazendo um som, eu estava ouvindo lá Moçada jovem, isso aqui é demais, cara Pô, só agradecer pelo convite mais uma vez, né? E a galera tem que aproveitar esse espaço aí, bicho Pô, aqui, estamos botando a cara aqui para o som, entendeu? Isso é muito bom, muito obrigado Bacané, eu agradeço os elogios e eu sempre digo isso, né, cara? No meu tempo, não existia música livre Então a gente via se batendo aí, procurando um lugar para divulgar o trabalho Ó, sou eu aqui, ó, Juliano, estou tocando Hoje vocês têm aqui, ó, venham para o Música Livre, entre em contato E vamos fazer mais uma sonzeira? Vamos, vamos fazer aquela? Vamos Da janela vejo o pessoal na favela Olhando novela Não me amarro, tiro, sarro Não me amarro, tiro, sarro Não me amarro, tiro, sarro O mendigo fila cigarro Um deputado rouba um carro Não me amarro, tiro, sarro 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 Uh, 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 uh Não me amarro, tiro sarro Tudo certo, tudo em casa Coisa linda, fazer um som com a galera bacana Eluan Silva aqui no Música Livre Temer Unisul Mais uma vez falando aqui o contato do Eluan Silva 84984727 Eu escrevi tão bonitamente que eu não entendi a minha letra Vou confessar pra vocês 84984727 Eu queria perguntar para os rapazes do Switcher Quanto tempo temos ainda? Temos 3 minutos Dá de tocar mais uma canção para finalizar o bloco E aproveitar o amigo Leandro que está aqui Que já tem que sair batido para dar aula Muito obrigado Leandro Até a próxima aí Tenho a lua Na minha janela A noite E o sol Na minha porta Quando amanhece Quando amanhece As pedras Do caminho É melhor Deixar pra lá Obrigado Eu tenho um sonho Pra levar A noite Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho Você tem um sonho Tenho minha guitarra Minha alma E a noite Canto coisas boas Da vida à luz Há uma estrela no horizonte Pra iluminar o céu Thank you, Lord You made right You made right Thank you, Lord You made right You made right Fica ligado, Música Livre está no ar Música 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 Música